Oi pessoal, eu sou a Fernanda, eu faço direito e eu estava muito em dúvida com o DCC. Aí eu procurei a Dai, do Praticidade, para ela me ajudar em me dar uma luz. Eu tenho um projeto, tenho que entregar o projeto dia 28 desse mês, então daqui a 15 dias, e eu estava totalmente sem ideia de tema, muito confusa, porque eu estava em dúvida entre a minha área que tem a escolher. E eu estava muito angustiada e confusa, e ficando nervosa com isso, fui indo lá dar para se aproximar, sem ter como escolher um tema, apesar de ser professor orientador. E agora, depois da primeira reunião com a Dai, eu estou me estuda melhor, estou bem mais tranquila, e com o pensamento mais organizado, porque consegui delimitar, dentro da área que eu queria falar, um tema viável, e um tema que tem bibliografia para mim, um tema que eu me sinto bem em falar. Então, estou bem mais tranquila e mais empolgada para estudar sobre o assunto e conseguir organizar meu projeto.